Olá pessoal, e aí? Como vocês estão? Tudo bem? Tranquilo? Espero que sim. Olha só o que eu tenho aqui em minhas mãos, que chegou aqui pra mim, a coleção Canon Vol. 2. Então vamos abrir aqui juntos, conhecer todos os detalhes aqui juntos. Então, roda a vinheta! Bom pessoal, a edição tá aqui lacrada ainda, eu deixei pra abrir aqui junto com vocês neste vídeo. Esse já é o volume 2, o volume 1 tá aqui, já mostrei aqui todos os detalhes no canal, eu vou deixar o vídeo aqui no final, beleza? E hoje vamos abrir este aqui, o tão aguardado volume 2, chegou, tá aqui com 6 filmes aí explosivos, filmes clássicos na minha opinião, que eu gosto bastante, tô bem ansioso, bem empolgado com essa coleção, tá pessoal? Tá sensacional. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui pra gente já conferir todos os detalhes. Pronto, retirei a embalagem, vou aproximar aqui pra gente ver os detalhes, né? Então ali em cima tem o título, coleção Canon Vol. 2, né? Canon Filmes. Aqui em cima também tem o título, na parte de baixo aqui não temos nada, olha só como ficou a arte desta capa. E os filmes são os seguintes, tem aqui O Herói e o Terror, Garantia de Morte, Expresso para o Inferno, Stallone Cobra e Os Aventureiros do Fogo, Assassinato nos Estados Unidos. Pessoal, esse aqui, Expresso para o Inferno, acho que é um dos melhores filmes já feitos pela Canon, galera. Já ouvi falar muito deste filme, mas ainda não assisti. E quando eu fiquei sabendo que ele tava aqui nesta caixa, eu fiquei muito empolgado. Provavelmente vai ser o primeiro aí que eu vou assistir desta caixa. Então temos aqui, ó, Somos a Canon Filmes e Nossos Filmes Explodem como Dinamite. Olha só como ficou a lombada, no mesmo padrão ali do volume 1, né? Tá aqui o selinho do Braddock. Aqui na parte de trás temos aqui um texto, uma informação sobre a Canon, pra quem ainda não conhece, mas eu já falei sobre ela no primeiro vídeo, né? Vou deixar o link aí. Olhem só aqui, então, são três discos, né? Com seis cards, olha que legal. Bom, então aqui abrindo o disco 1, temos O Herói e o Terror, um filme de 1988, que tem aqui no elenco o Chuck Norris. A sinopse é a seguinte, o Danny, que é o Chuck Norris, está de volta à ação lutando contra o famoso Simon Moon, também conhecido como The Terror. Três anos antes, O'Brien havia capturado o terror sozinho e foi chamado de herói pelo povo de Los Angeles. Agora Simon escapou e começou a matar mulheres novamente, e O'Brien é o único homem que pode detê-lo. Olha aí, que bacana. Fechando o disco 1, temos Garantia de Morte, um filme aí que tem o Van Damme, né? No elenco. A sinopse é a seguinte, o policial canadense Lois Burke, que é o Van Damme, é designado para uma missão perigosa. Passa-se por prisioneiro para investigar estranhos assassinatos que ocorrem no presídio. Lois, usando seu talento em artes marciais, é capaz de salvar sua vida e fazer-se respeitado naquele mundo violento. Por fim, ajudado por mais dois prisioneiros, ele consegue descobrir a verdade sobre os terríveis crimes. Bacana, né pessoal? No disco 2, então aqui, abrindo o disco 2, temos aqui Expresso para o Inferno, que é o filme que eu comentei e provavelmente vai ser o primeiro que eu vou assistir. Tem aqui no elenco o John Voig, o Eric Roberts, né? Aqui, ó, considerado o melhor filme produzido pela Canon, aí é o que eu comentei, né? Narra a história emocionante de dois condenados que escapam de um presídio de segurança máxima e tentam fugir em um trem desgovernado, enquanto são caçados como os animais por um policial vingativo e violento. Muito bacana esse filme, tá pessoal? Pra quem ainda não conhece, é muito bom. Temos aqui o clássico, né, Stallone Cobra, aí acho que todo mundo já ouviu falar do Stallone Cobra, né? Do Sylvester Stallone, é a famosa frase, né? Você é a doença e eu sou a cura, essa frase é clássica demais, acho que todo mundo já conhece o filme. A história, né, aqui a sinopse é a seguinte. Na selvagem Los Angeles, o crime está imperando. O policial Meron Cobra, Cobret, é a cura contra o crime organizado. Seus métodos não são bem aceitos na corporação, mas alguém precisa fazer alguma coisa. Uma organização criminosa de psicopatas está tentando eliminar uma importante testemunha e Cobra vai protegê-la, custe o que custar. Esse é um clássico, né? Outro filme que eu lembro também é aqui Os Aventureiros do Fogo, um filme de 85 que tem aqui o Chuck Norris e o Lois Gossett no elenco. O Max Donegan, que é o Chuck Norris, parte em uma caça ao tesouro com seu amigo, o Leo Porter, que é o Lois, e a recém-adquirida parceira Patricia Godwin, que forneceu o mapa do tesouro. Ao longo do caminho, encontram algumas brigas em bares, coiotes do mal e outros obstáculos que são capazes de superar com facilidade. Quando encontram o templo com o tesouro, também encontra o Fire Walker, que quer reter o poder de seus ancestrais e por um fim a caça ao tesouro do trio. Fechando aqui a edição, pessoal, fechando este box, temos Assassinato nos Estados Unidos. Temos aqui no elenco o Charles Bronson, um filme de 87. O Jay Killingham, que é o Charles Bronson, é um agente do serviço secreto que cuida da proteção do presidente dos Estados Unidos. Após a posse de um novo presidente, ele é designado para proteger a primeira dama, uma mulher arrogante, feminista, que não concorda com os procedimentos de segurança utilizados pelo Killingham. As coisas mudam quando as sucessivas tentativas de assassinar a primeira dama a obrigam a confiar nas habilidades de seu protetor. Pessoal, temos aqui em todos os filmes o áudio original em inglês e também a dublagem em português, ambos aí no Adobe Digital 2.0. O formato da tela é 1.85.1. Deixa eu só checar aqui se está legal a imagem. O gênero é a ação e a duração de todos os filmes é de 576 minutos, não indicado para menores de 16 anos. Então, está aqui o selinho da Braddock. Então, vamos ver como ficou aqui por dentro. Já estou bem empolgado e bem ansioso. Olhem só, então, que a arte da luva é igual a arte aqui do estojo, né? Deixa eu colocar a luva aqui atrás. Deixa eu abrir aqui. Então, olhem só. Aqui tem o aviso aqui da Darkflix, vocês já devem conhecer, eu já comentei várias vezes com vocês o que é a Darkflix, serviço de streaming voltado para o terror. Vou pegar aqui primeiramente os cards, pessoal, para a gente conferir aqui. Os cards são sempre um tamanho grande, né? Então, olhem só. Começando aqui com este aqui, do Chuck Norris. É o pôster original do filme. Firewalker, olha só. Bem icônico aqui, né? Essa arte. Muito nostálgico. Temos aqui o Charles Bronson. Assassination. Olhem aí, que bacana o pôster. O Van Dynne. Está aqui ele. Esse aqui são rostos carimbados aí da Canon, né? E olha só aqui o Hanoi Train, né? Esse aqui. Estou bem ansioso aí, pessoal. Não vou mentir, estou bem ansioso para assistir esse filme aqui. Vai ser aí o primeiro. Aqui o clássico pôster do Stallone Cobra. Olhem só. Bem aí reconhecível. Então, está aqui os seis cards. Olha aí, que bacana. Deixa eu colocar aqui do lado. E aqui, olha só como vem, então, o estojo. Aqui no fundo temos o logo da One Movies. Aqui já temos o primeiro disco. Olha só que bacana. O disco tem as artes ali, né? Com os atores do filme. Então, está aqui o herói e o terror. É o Chuck Norris. Garantia de morte. Aqui o Van Dynne. Virando aqui, olha, o disco dois. Então, está aqui Expresso para o Inferno. Stallone Cobra. Olha só que legal. E no disco três, né? Fechando aí o box. Está aqui Os Aventureiros do Fogo e Assassinato nos Estados Unidos. Aqui no fundo a arte continua, né? Com o logo ali da One Movies. Olha lá, pessoal. Muito bacana. Sensacional. Estou muito empolgado com essa coleção. Então, são filmes aí bem nostálgicos, né? Que passava aí na TV. Pessoal, eu vou colocar agora aqui o primeiro disco, né? Para a gente conhecer aí como é o menu. Porque os outros mantêm assim o mesmo padrão, né? Costumam manter o mesmo padrão. Então, eu vou colocar só o primeiro disco aí. A gente já conhece certinho. Olha só, então, pessoal. Está aqui o menu do disco um. Então, aqui a gente escolhe, né? Qual filme a gente quer assistir. Então, eu vou aqui no Herói e o Terror. Ele abre, então, o menu deste filme. Então, aqui a gente tem as configurações. Vamos colocar aqui o português. Sem legendas. Vamos para o menu. Aqui o início volta, né? Para o menu lá, o anterior. Eu vou vir aqui em cenas e vou colocar, então, um trechinho aqui de uma cena. Para vocês também conhecerem aí a qualidade da imagem. Alô. Oi, querido. Já acordei? Oi. A que horas você vai trabalhar? Que horas são? Quase três e quinhentos. A que horas você chegou em casa? Bom, e se você tem interesse em adquirir aqui esta coleção que está sensacional, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link, né? Para você adquirir a sua edição. E aproveite e utilize aí o nosso cupom Cinefilia15, que vai te dar aí 15% de desconto, beleza? Então, os links estão aqui embaixo na descrição deste vídeo. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Não esqueça de avaliá-lo e de deixar aqui embaixo qual é a sua opinião. Muito obrigado por terem assistido. Aquele abraço e até o próximo. Aquele abraço e até o próximo.